...que tem CNPJ, recebeu dinheiro de um traficante do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Então eu tô protocolando um pedido de CPI pra investigar todos, todos os ministérios do governo desse ex-presidiário com ligação com o Comando Vermelho. Eu vou colocar lá no nosso grupo, gostaria da assinatura. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês dos direitos humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Assim como a polícia militar do nosso querido sargento Faú do Paraná, pelo cumprimento de sua missão, que é combater a criminalidade. E nós policiais, cidadão de bem, a gente tá muito preocupado com a indicação do Flávio Dino, lembrando que ele é filiado ao PSB e o PSB, Partido Socialista Brasileiro, entrou no STF, no tempo de pandemia, todo mundo sabe, pra proibir as polícias de realizar operações policiais em tempo de pandemia. E eu pergunto, qual a outra Suprema Corte, qual outro partido do mundo solicitou isso? Nenhum, em lugar nenhum do mundo. Em todos os lugares do mundo a polícia continuou realizando operação policial. E aqui no artigo 101, o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos entre cidadãos com mais de 35 anos e 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. O ministro Flávio Dino responde por diversos crimes, como crime de responsabilidade, não respeitou a Constituição e as leis, não veio essa Comissão de Segurança e eu estou entrando hoje com um requerimento, gostaria do apoio dos pares que requer a criação de uma CPI com a finalidade de investigar eventual envolvimento de servidores ocupantes de cargos no Ministério da Justiça e Ministério dos Direitos Humanos, assim como demais ministérios do governo federal, com membros de organização criminosa, em especial o Comando Vermelho. Eu vou ler aqui, nesse minuto que me falta, algumas das minhas bases para essa CPI ampla. A Luciane Barbosa Farias, como todos sabem, é casada com o Clemilson dos Santos Farias, tio Patinhas, líder do Comando Vermelho, no Amazonas. Ela está condenada a 10 anos de prisão em segunda instância pelos crimes de formação de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Só mais um minuto, por exemplo. Foi condenada a 10 anos por todos esses crimes. E o pior, no dia 2 de maio, ela esteve reunida com Rafael Velasco, titulada Secretaria Internacional de Políticas Penais, também esteve reunido com Sandro Abel, diretor de Inteligência Penitenciária. Ou seja, a esposa de um traficante, líder do Comando Vermelho, reunida dentro do Ministério da Justiça com o diretor de Inteligência Penitenciária. Aí olha só que absurdo. Esteve junto com a Luciene, a advogada criminalista Janira Rocha. Quem é Janira Rocha? Uma ex-deputada estadual pelo PSOL, que tem, que é coordenadora nacional do Instituto Anjos da Liberdade. E aqui, nas minhas investigações preliminares, esse instituto, que tem CNPJ, recebeu dinheiro de um traficante do Comando Vermelho, do Rio de Janeiro. Então, eu estou protocolando um pedido de CPI para investigar todos, todos os ministérios do governo desse ex-presidiário com ligação com o Comando Vermelho. Eu vou colocar lá no nosso grupo e gostaria da assinatura aí dos nobres colegas. Porque o ministro Flávio Dino, antes de assumir, se realmente for referendado lá, que eu espero que os senadores não façam isso, ele precisa primeiro responder o que uma esposa de um líder do Comando Vermelho estava fazendo no Ministério da Justiça, no Ministério dos Direitos Humanos, sabe-se lá em qual outro ministério, sabe-se lá até no Planalto, junto com o presidente. Então, eu acho que a gente tem que ter uma CPI aqui para investigar não só o Ministério da Justiça, mas todos os ministérios ligados a esse ex-presidiário. Obrigado, presidente.